Estão gravando, pode falar aí. Fazer com que alguém que já tem uma atividade em salão, que passe 24 horas dentro da unidade prisional, fazer com que essa pessoa trabalhe até 65 anos de idade. Só quem coloca isso é quem não conhece o que é uma atividade de um agente prisional. É querer fazer com que o cara seja preso junto com o detento. Ele vai acabar vendo gente que foi condenado a 30 anos de prisão máxima, ele vai tomar conta muitas das vezes desse preso. Se ele for residente, pegar mais 30, e pegar mais 30, ele nunca vai cumprir 30, ele vai ver esse preso. Pegar 90 anos de prisão, ele vai ser solto 3 vezes e ainda vai continuar trabalhando no mesmo presídio. Ele vai precisar trabalhar em média 49 anos. É um verdadeiro absurdo. Nós não podemos aceitar isso e vamos precisar trabalhar forte. Se nós não conseguirmos isso em uma força política, a categoria vai ter que paralisar em todo o Brasil, porque é a única maneira de entender o valor que tem um agente prisional, um agente penitenciário, enfim, o nome que você tiver aí no seu estado. Saiba, você tem o nosso apoio e nós estamos lá na refleta da atividade do sexo.